E o passarinho me contou Que hoje você vai lá pra igrejinha E o pior que eu também vou Já bati no rádio do Jotinha Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Moça, quando eu chegar lá, faz beber Vai jogar, se apaixonar, se me ver Moça, quando eu chegar lá, faz beber Vai jogar, se apaixonar, se me ver Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Eu te machucati Eu te machucati Pode sentar Tchau, tchau.